Bom dia, gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é um dia de faxina por aqui, porque tem até um copo aqui onde nunca fica Quinta-feira geralmente é o dia que eu escolho pra organizar aqui a casa Tem um povo passando aqui na rua, fazendo muito barulho E aí, quinta-feira é o dia que eu organizo aqui a casa, então hoje é uma quinta-feira Que eu vou limpar essa casa com vocês, né? Vão acompanhar aí esses meus processos de limpeza Tem muito tempo, acho que eu só fiz um vídeo aqui de faxina na casa Mas resolvi fazer essa faxina hoje com vocês Inclusive, estou atrasada aqui, são quase 10 horas E a minha casa é bem grandinha, né? E aí eu demoro o dia inteiro praticamente Mas não tem problema não O importante é a gente começar e terminar, né? Então vamos lá Vou começar pelo quarto, eu gosto de começar pelo quarto Vamos lá, começar pelo quarto Tem roupa pra dobrar Tá uma bagunça, gente, ó Então vou colocar vocês aqui em algum canto Deste quarto pra gente começar essa arrumação, essa limpeza na casa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já dobrei ali as roupas Agora eu vou trocar essa roupa de cama Vou trocar porque essa aqui já tá aí um... Eu geralmente troco de 2 em 2 semanas Eu sei como que a gente fala que é pra trocar toda semana Mas acontece que eu não tenho tanta roupa de cama assim Pra ficar trocando toda semana e gastar as minhas... As minhas poucas roupas de cama Então assim, vou trocar agora E vamos lá arrumar essa cama Terminar de arrumar esse quarto Colocar tudo em ordem Assim, eu vou trocar em todas as minhas trouxas Então... ramicina Forrei aqui o primeiro lençol de elástico e aí sempre que eu coloco o lençol, eu espirro essa misturinha aqui, né? Que é água amaciante e... Oh meu Deus! Água amaciante e álcool. Aí eu espirro, tá travando, pra deixar um cheirinho mais agradável. E aproveito dar uma esticada também. Tchau! Tchau! Eu gosto de usar o rodo pra tirar a poeira que fica aqui embaixo da cama. Não dá pra ver muito porque meu piso já é estampado, mas olha, tira bastante, melhor do que a vassoura, né? Pra quem não tem respirador, no caso. Tchau! Terminei o quarto. Terminei assim, né? Tipo, essa pano aí tem que... Nossa, minha cara tá ótima, gente. Mas... Agora eu tenho que esperar secar pra colocar as coisas lá no lugar, né? Mas vamos aqui pra sala e eu vou mostrar aqui a sala porque eu fiz uma mudança na semana passada. É... Aí eu vou mostrar aqui como que tá a sala agora. E eu não tô levantando o móvel, tirando o móvel do lugar porque eu fiz isso na semana passada. E aí não há necessidade de eu fazer isso hoje. A minha casa não tem tanta poeira assim, não tem tanta sujeira porque essa foi lijada. Então, assim, não vou ficar levantando o móvel, tirando o móvel do lugar, arrastando pra limpar. Hoje não. Até porque gravar e fazer faxina já é uma coisa que demora, né? Como se faz só faxina aqui. Agora, pra gravar, assim, arrumar a posição da câmera e tudo mais. E aí já dá um pouquinho mais de tempo. Então, eu vou mostrar aqui a minha sala como que tá aqui pra vocês. Ó, quando eu entro aqui em casa, aí na porta, botei o rack aqui porque, na realidade, aqui é o lugar, o rack fica a TV, onde tem a entrada da... Da antena, de tudo direitinho. Aí eu botei aqui, cortina, aí o sofá ficou aqui no balcão. E, do lado de cá, a mesa. Não sei se vocês lembram, mas aqui ficava o meu rack, a minha mesa ficava aqui no balcão e o sofá aqui é na frente da cortina. E aí eu fiz essa mudança, mas por causa do rack, né? Porque, como eu falei, a saída da antena é daqui e aqui a gente tava sem antena e as coisas da internet, enfim, tavam tudo jogadas lá no campo. Aí eu fiz assim e, assim, não me acostumei ainda, prefiro outra arrumação, mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu fiz uma pausa aqui pro almoço e pra estender roupa, que eu preciso estender roupa, porque eu tô limpando a casa, lavando roupa, a vida da dona de casa, né, gente? E aí eu dei essa pausa aqui, vou almoçar e daqui a pouco a gente continua com a limpeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A sala também tá limpinha. Amadinha. O banheiro tá ok também. Agora só falta colocar as toalhas. Já coloquei o tapetinho. E agora eu tenho essa bagunça que me espera, gente. Exatamente. Tchau. 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 Gente, essa minha prateleira aqui fica em cima do meu fogão, né? Então, eu tenho que limpar ela praticamente duas vezes na semana. Limpar mesmo, sabe? Com desencordurante. Porque eu olho que eu não faço muita fritura, né? Eu praticamente só refogo, né? Não faço fritura real. E fica com bastante gordura. Bastante gordura. Então, tem que estar sempre limpando. O ruim de ter a prateleira em cima do fogão. Mas pra mim funciona. Por enquanto, tô conseguindo limpar. Tá dando tudo certo. Eu gosto dela ali. Então, pra mim, por enquanto, tá dando. Gente, confesso que eu já estou cansada, né? A cozinha é o último cômodo que eu preciso limpar. E aí, eu acho que eu vou fazer uma mágica pra lavar essa louça. Vamos lá? Pronto, gente. Louça lavada. Tá tudo ali guardadinho. Guardadinho não, né? Secando. Ainda vou guardar. Agora vamos pra tarefa de limpar o fogão. E depois a gente terminar limpando a pia, né? Finalizando a pia. Pronto, gente. Olha essa pia limpinha. Graças a Deus, gente. Já são 5 horas por aqui. E aí, eu só vou barrer esse chão, passar um pano. E acabamos por hoje. Enfim, cozinha finalizada. Passei um paninho, tudo no lugar. Ai, gente, como é bom sentar após faxina. Meu Deus do céu. Ai, quando a gente descansa, maravilhoso, gente. Ai, essa foi minha faxina. Meu dia de faxina aqui em casa. Confesso que ainda tenho as varandas que eu preciso limpar. Mas eu não vou filmar aqui pra vocês. Até porque já são 5h30. Daqui a pouco vai escurecer. Vai ficar muito mais difícil de gravar. Enfim. E também, varanda não é algo muito... A gente joga uma água ali e tá limpo. Mas é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia de faxina comigo. Espero que tenha motivado vocês a fazer faxina na casa de vocês. A deixar tudo limpinho, tudo organizado. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações, né? Pra você receber uma notificação assim que chegar vídeo novo, tá? E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é larissa.colombino. Então é isso. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho